De que maneira ele imaginou o que nós conhecemos como as corporações modernas? O William Boeing achava que não adiantava fabricar aviões se não tivesse uma companhia aérea, então por que não ser dono das linhas e dos aviões? Primeiro, o Boeing se juntou à fabricante de motores Pratt & Whitney. A nova companhia, chamada United Aircraft & Transport Corporation, começou a comprar uma série de pequenas empresas de aviação. Em poucos anos, a United Aircraft & Transport se tornou uma bem-sucedida holding de aviação, prosperando mesmo com o resto da economia em depressão. A empresa comprou outras companhias de aviação e somou suas rotas em um serviço nacional, que em pouco tempo atenderia metade de todo o transporte de correspondência e passageiros dos Estados Unidos. Essa empresa se tornaria a United Airlines. Na década de 1920, parecia natural para os construtores de aeronaves da época formar parcerias com outros fornecedores e fabricantes e criar uma empresa unificada. Um conglomerado de aviação, por assim dizer, um centro de aeronáutica. No ano da quebra da Bolsa de Wall Street, 1929, a companhia Holden de William Boeing, a United Aircraft & Transport, teve um lucro superior a 8 milhões, o equivalente a mais de 100 milhões de dólares em valores de hoje. O Boeing teve muito sucesso. Ele conseguiu fazer toda a estrutura operacional, desde a fabricação da fuselagem, a fabricação do motor e as linhas aéreas, funcionar perfeitamente em conjunto. Boeing estava tendo sucesso nas duas coisas que ele mais valorizava, desenvolver a tecnologia de aviação e operar um negócio de sucesso. Mas um novo rival logo desafiaria o domínio de William Boeing.